A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL Ae, muito assim que eu tenho. Ae, eu não tenho certeza que eu tenho. Sim, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae, ae.